Senhor! White! Está aí dentro, White! Abra a porta! White! Quem é? Você sabe quem é! Você sabe muito bem quem é! Harry Kane Toh, de Pittsburgh! Não acha isso um tanto inoportuno, Sr. Toh? Eu quero falar com você! Maneira estranha de se apresentar, Sr. Toh! Não brinque comigo, White! Vamos abrir a porta! Abra! Os meus amigos irão abri-la! Eu falo sério! O que deseja? White! Vim por causa da estátua! Vou tirá-la de cima! Estou ficando cansado desse assunto ridículo! Por que não vai embora já? Assim evita o trabalho de chamar a polícia! Que diabos, Toh! Fique sabendo que aquela porta não tem preço! Quando pretende parar com essa charada ridícula? Você está provocando um escândalo! Veja o que está acontecendo! Sr. Toh! Sei o que faz com suas coristas! Sr. Toh! Sei o que todos vocês pretendem fazer! E sei que a polícia vai gostar! Sr. Toh lhe apresenta o chefe de polícia, Sr. Raylander Waldo! Tenho certeza que ele vai ficar encantado de ouvir todas as histórias que tem para contar! Eu não sou idiota! Ouviu? Não sou idiota! Isso é exatamente o que estou fazendo! Sou inteligente! Mais inteligente que você! Obrigada! Obrigada!